É Davi, música nova, é o Kevin e o Davi, é da porra, é R7, tá ligado, 2017, R7, é o Davi e é o Kevin. É Lil remains, bota a sainha quando vai passar, e que sainha, mostra essa poupa pra quem não mostrar, e que delícia, essa menina eu vou apelidar, unique name, unique name. Tá na jurá, tá na jurá Pra ver alguma coisa maior que Maior que, maior que, maior que a tua bunda Tá na jurá, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Pra ver alguma coisa maior que Maior que a sua bunda Ela estiga, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa bomba pra quem não mostrar E que delícia, essa menina vou apelidar Tá na, tá na, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Pra ver alguma coisa maior que Maior que, maior que, maior que a tua bunda Tá na jurá, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Pra ver alguma coisa maior que Maior que a sua bunda Maior que a sua bunda Tá na jurá, tá na jurá Maior que a sua bunda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai